olha aqui meu povo, pegando mais água, água aqui da cacimba sai lupe, sai lupe, sai fora, vai pra lá, vai água da cacimba boa, rapaz, eita como isso aqui é bom, tá doido é lembrar os velhos tempos, tempo que a gente era criança, é bom eu era criança, mas meus irmãos nós ia pegar água nesses cacimba assim os tambor não era desse tipo né, moderno que nem hoje é aqueles tambor que vinha, ixi, rapaz dava trabalho pra limpar aqueles tambor a gente colocava, colocava água e areia dentro ia pro rio, lá passava umas três horas pra lavar aquele tambor e ainda não tirava a caatinga do tambor e a água que a gente levava, a gente passava mais ou menos três a quatro meses levando água, mas não saia a caatinga né aí lá se ia nós o que, nós ia, tirava o tambor e pegava, botava água pra esquentar, pra escaldar, pra tirar, tentar tirar aquela caatinga mas era bom aquela infância com meus irmãos, era bom demais só eu e a patroa aqui, a minha negra tirando água aqui da caatinga acho que tá meio zangada hoje só não né, só porque tá encher o tambor d'água quer dizer, o tambor com água, porque não existe tambor d'água né existe tambor com água, a pessoa chega e diz assim, ah me dá um tambor d'água aí não, não existe tambor d'água, existe tambor com água meu é igual lá em casa, eu vendo as coisinhas lá em casa aí o carro chega assim, na carne de lata não existe carne de lata cara, existe a lata com carne né só que a pessoa não chega assim, me dê uma carne bovina um já fala isso né, outro não, eu quero uma carne de lata aí eu quero uma sardinha, uma sardinha e já é diferente né e aí já muda o nome né mas muita gente chega lá em casa e diz assim, me dê uma lata de carne uma lata de leite, não existe isso né cara só que aqui nós que mora no interior, tem isso a gente já é acostumado a ver assim, o cara chega e eu quero uma pasta aí o carro lá da cidade grande, nós chegamos lá e dizem assim no mercantil nós dizem assim, nós pedem amigão, onde é que tem pasta? aí o carro vai lá e leva você, lá onde tem pasta aquelas pastas de botar papel só que para nós aqui não é pasta de botar papel né a nossa pasta aqui é creme dental que se chama aí na cidade grande é isso que nós aqui do interior dos matos fala né nós que é dos matos só que nós moramos aqui nos matos cara, nós somos satisfeitos com o pouco que nós ganha né um pouquinho réi mas é bom, é doido dá para comer que nós ganha aqui tá muito bonito então da água é a água é a água é a água é água Ele é gordo também. Estou brincando. Ali eles estão comendo a batata. Eles acham batata e vão comendo. Ou é batata. Vocês estão passando? Eu estou comendo para alguém a quando ele quer bravo. Sei querido? Sei querido.